Pessoal, vamos falar sobre o problema da insulina nos Estados Unidos devido a esse filme que, segundo o UOL aqui, está dizendo que é para a gente celebrar o SUS. Vamos entender esse assunto. Por que a insulina é tão cara e por que eles acham que o SUS faz alguma coisa de positivo com relação a isso? Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Tiradentes Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o que está acontecendo? Tem esse romance da Netflix aqui chamado Continência do Amor. É um filmezinho qualquer do Netflix, um mamão com açúcar qualquer, mas segundo diz aqui o UOL, a protagonista, Cassandra Salazar, que é interpretada pela Sofia Carson, eu imagino deve ser essa mulher aqui, ela sofre, no filme, ela sofre diabetes tipo 1, em determinado momento ela passa um perrengue para conseguir insulina e coisa e tal, porque o plano de saúde dela tem limites e aí ela não consegue a insulina. Enfim, fala essa coisa, essa história toda lá, e aí fala aqui, segundo ela, que a gente tem que celebrar o SUS, porque aqui no SUS é de graça a insulina. Ela esquece de falar que volta e meia aqui no Rio de Janeiro o pessoal fica falando aí sobre, ah, não tem insulina no SUS. Ou seja, o SUS não resolve esse problema de forma alguma, de jeito nenhum, ao contrário, piora a situação, por quê? Porque no SUS você paga a insulina muito caro, aliás, você paga até se você não for diabético, até se você não usar a insulina, você está pagando, porque em última análise o SUS continua comprando insulina, insulina é um negócio caro, não é barato não, o SUS continua comprando a insulina, você paga caro pela insulina, e muitas vezes, quando você precisa, você que é diabético, precisa, vai lá no SUS e não tem. Eu tenho pessoas diabéticas na minha família e eu sei como é que é o perrengue, não, não consegue no SUS, não, é muito comum não ter no SUS e a pessoa tem que correr atrás, se virar pra comprar, porque é caro pra caramba, né? Insulina, pra quem não sabe, é um remédio que é de uso crônico, pra quem tem diabetes tipo 1, e diabetes tipo 2 também, porque tipicamente é muito raro você reverter diabetes tipo 2, A diabetes, até o século passado, há um século atrás, aliás, a invenção da insulina vai fazer 100 anos agora, ano que vem, ela foi inventada em 1923, e antes disso, as pessoas que tinham diabetes, meu amigo, era condenação à morte. A pessoa que tinha diabetes, ela acabava morrendo, porque a diabetes faz com que você não tenha o controle do açúcar no sangue, então, uma hora, por mais que a pessoa tente controlar, não comer doce, não comer não sei o que lá, uma hora ela vai ter ou uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, e vai acabar empacotando, ou pode ter várias outras doenças, pode ter uma série de outras complicações em função disso, então, realmente, a insulina é um remédio milagroso, um dos remédios que aumentou em muito a expectativa de vida humana. E sabe o que é mais? A pessoa que inventou a insulina, ele não quis a patente, o médico foi o doutor Frederick Bunting, um médico canadense que inventou a insulina em 1923, ele fez questão de não patentear, porque ele queria salvar a vida das pessoas, queria evitar que as pessoas tivessem isso, no entanto, o que acabou acontecendo? formou-se três grandes empresas farmacêuticas que produzem insulina para o mundo todo, basicamente, elas são sediadas no Canadá e nos Estados Unidos e vendem para o mundo todo, e como isso virou um oligopólio, elas vendem por um preço que está cada vez mais alto. E daí tem um monte de observações nesse aspecto aí, né? Uma observação que o pessoal faz é que claramente essas empresas estão se aproveitando do fato de haver uma oligarquia, haveria poucas empresas que fazem esse remédio, que tem a tecnologia para produzir a insulina. Qual que é o problema nesse caso? O problema nesse caso é a dificuldade de novas empresas conseguirem licença no FDA para a produção de insulina. Tem muitas empresas americanas que querem conseguir a licença para produzir e não conseguem, ou seja, é mais um episódio de que você tem um mercado controlado pelo Estado e isso levando à manipulação de preços. Se fosse no livre mercado mesmo, se não tivesse o Estado com restrição do FDA para quem pode e quem não pode produzir insulina, certamente haveria muito mais players nesse mercado produzindo insulina e com isso você teria um preço muito mais baixo. Mas aí o FDA proíbe outras empresas de entrar nesse mercado, ficam só as três grandes que estão produzindo hoje, e aí sendo só três grandes, meu amigo, eles acabam fazendo, jogando o preço para cima, né? E tem muita discussão nos Estados Unidos com relação a isso justamente porque as pessoas falam absurdos. Quem precisa de insulina, se não tiver a insulina, se não tomar com a frequência esperada, pode ter um piripaque a qualquer momento e empacotar, né? É uma coisa muito triste realmente, né? É uma doença... Assim, se você tomar o remédio, tiver o controle e coisa e tal, você vive a vida inteira com diabetes sem problema. É realmente uma coisa fantástica hoje em dia, né? Uma doença que há meros um século, há meros cem anos atrás, era uma sentença de morte. Hoje em dia você não tem esse problema, mas o que acontece nesse caso? Você tem que ter a insulina, e a insulina é cara. Então, o que eles estão falando aqui é que muita gente diz que a pressão que é feita por essas empresas a aumentar o valor é exatamente para forçar o governo americano a fazer a mesma coisa que faz, por exemplo, o governo inglês e que faz o SUS brasileiro, que é o quê? O governo passar a fornecer a insulina. Por que isso? Porque daí essas empresas fazem o contrato direto com o governo, ganham uma fortuna enorme, então é tipo cliente garantido, elas não precisam se preocupar mais com qualidade, com pontualidade, com nada. Elas já têm o contrato garantido ali que o governo vai comprar delas o tempo todo, aquela insulina não importa a situação. Então, muita gente diz que elas estão aumentando esse preço até para forçar essa ideia de socializar o custo da medicina, socializar o custo da insulina, como é aqui no Brasil, por exemplo, no SUS. Porque é o que eu falo, a insulina aqui no Brasil não é de graça, ela paga, e é cara pra caramba, só que quem paga é todo mundo, mesmo quem não tem diabetes. E aí você pode falar, poxa, mas tem que pagar, né, porque coitado do cara que tem diabetes, seria muito caro pra ele, mas você tem situações que não é incomum de ter pessoas que têm outras doenças que não são cobertas pelo SUS, que acabam não tendo atendimento no SUS, como por exemplo, câncer. Câncer morre, esse um monte de gente de câncer por aí, porque o SUS não consegue tratar paciente de câncer na tempo. E aí a situação é a seguinte, aquele paciente de câncer, ele lutou, pagou a vida inteira a insulina do outro cara, aí no dia que ele precisa, não tem. O tratamento pra ele não tem, é o que a gente vê aqui no SUS. E mesmo com insulina, é muito comum você chegar no SUS e não ter insulina. Então essa ideia de que, ai não, o SUS, temos que celebrar o SUS, não, isso é lorota. Isso daí, o SUS só piora a situação, só torna as coisas mais caras ainda. Tem um outro argumento que eles fazem aqui, em algum momento, eu não sei qual desses dois artigos é isso, que se refere ao peso do sistema de saúde comprando a insulina. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eles falam o seguinte, como é nos Estados Unidos, em que cada pessoa compra a sua insulina, ou cada seguro-saúde compra a insulina, é uma compra pequena. Então essas empresas grandes conseguem fazer manipulação de preço. Mas quando é, por exemplo, eles dão um exemplo aqui do sistema lá na Inglaterra, quando elas vão comprar isso daí, o que acontece? Isso, ela faz uma compra grande, então ela consegue negociar com essas empresas um preço mais baixo. Ela fala assim, não, se você não baixar o preço, eu não vou comprar de você, e ai as empresas acabam baixando o preço. Qual que é o erro dessa história? É que as empresas só tem três fabricantes, então elas podem muito bem conjugar o preço entre elas e não deixar baixar muito. Vai até deixar baixar um pouquinho, porque é uma compra grande, dá pra dar desconto de volume, mas não vão deixar cair muito o valor da insulina no final das contas, né? Então, o grande problema da insulina, do preço da insulina lá no mercado americano e no mercado mundial, aqui no Brasil, como eu disse, a insulina é paga e é cara, e é muito cara, e as licitações do SUS, hum, você sabe o que serve o SUS, né? Tem gente que diz que o SUS é pra dar saúde pras pessoas. Não, o SUS é uma máquina de fazer licitações, pro pessoal ganhar dinheiro com a licitação. É pra isso que serve o SUS. Então tem cada licitação bacana lá no SUS, é uma festa, um monte de gente comemora quando termina as licitações, você precisa ver que festa que é. Então, quando é na hora de comprar a insulina, não apenas você não consegue um desconto significativo, é mentira esse negócio, porque, imagina, né? Ah, o governo inglês vai lá e fala pra empresa e fala, não, se você não baixar pra tanto, eu não vou comprar de você. Aí a empresa vira pra ela e vai deixar todos os diabéticos ingleses morrendo aí nesse mês, é isso? Só tem três empresas, vai comprar de uma das três. No final das contas, elas até fingem que dão descontinho, coisa e tal, mas no final das contas, vai acabar tendo que comprar de uma das três mesmo. Vai fazer o quê? Não vai ter insulina pra dar pro diabético? Vai deixar morrer todos os diabéticos do país? Pois é, então essa ilusão que eles dizem aqui de que, ah não, o governo comprando grandes quantidades, ele consegue baixar o preço, isso é uma ilusão do caramba. É uma idiotice completa, não tem lógica nenhuma isso daí econômica. O que acontece é, de fato, eles estão subindo o preço lá nos Estados Unidos porque eles querem isso. As empresas preferem negociar com o governo, que é muito mais fácil pra elas, é muito mais tranquilo, elas conseguem dar uma graninha pro cara aqui, dar uma graninha pro cara ali, dar uma graninha pro cara colar, dar uma graninha pro cara que fiscaliza todo mundo e pronto. Todo mundo dá certo, licitação gostosa, linda, formosa, cheia de dinheiro pra todo mundo e pronto. E a empresa com mercado cativo agora não tem mais como você, ela não precisa se preocupar mais com nada porque ela vai ter aquele mercado cativo agora pra sempre. Então, esse é o grande problema do custo da insulina. É justamente a regulamentação que impede novos mercados, novas empresas de entrarem nesse mercado, de fabricarem insulina. E a questão justamente de que os sistemas de saúde públicos, Brasil, Reino Unido, outros países que fazem isso, acabam encarecendo a coisa, acabam forçando essas empresas a jogar o preço pra cima, porque é interessante pra elas, né? No final das contas, elas querem botar um preço caro nos Estados Unidos pra tentar convencer o Congresso lá a fazer também a socialização do custo da insulina. No final das contas, é isso daí. É muito triste essa história, evidentemente. É lógico que insulina cara é um problema, ninguém quer que os diabéticos morram ou coisa do gênero, ao contrário, é evidente que isso é um problema, mas a solução nunca é o Estado, nunca é. Saúde pública não funciona em lugar nenhum do mundo. Não funciona na Inglaterra, não funciona na Suécia, não funciona no Canadá. Como que vocês acham que iria funcionar no Brasil, um país de terceiro mundo que não tem dinheiro pra nada? No final das contas, o SUS aqui no Brasil, tal como a NHS na Inglaterra, tal como o sistema do Canadá e da Suécia, viram um antro de corrupção, uma festa pra político corrupto. E a saúde do pessoal, meu amigo? Vai no posto de saúde do SUS pra você ver a realidade do Ai, devemos celebrar o SUS. Vai lá pra você ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.